Vários cupons aqui, olha só, tem vários cupons aqui e seis desses cupons serão os vencedores e vão ganhar uma super airfryer. Dona Selma vai colocar a mãozinha aqui dentro e vai tirar um cupom, Dona Selma, um, um cupom que vai levar uma airfryer incrível pra comer comida com qualidade sem óleo. Tirou, aqui, conferiu, aqui na frente das câmeras, na frente de toda a equipe do Polo 1, vamos lá então. Promoção Dia das Mães 2023, Márcia da Silva Borges, mais uma, posso tirar um? Vamos lá então, ó, mão santa, vai dar sorte pra você que tá aí do outro lado, vamos lá. Aqui, lá no fundo, ó, a mão tá em nada aqui na mão. Lá no fundão, lá no fundão, tirei um. Vamos ver. E o sorteado é Maria Azevedo de Vasconcelos. Mostra aqui. Vamos lá, Dayana. Tira um número, tira um cupom pra mais uma vencedora ou vencedor da super promoção Dia das Mães no Polo 1. Sorteado Michelle Lima. Michelle Lima acaba de ganhar mais uma super airfryer. Vamos lá, Neuza. A Neuza vai tirar aqui uma sorte grande, mais uma pessoa que vai receber na promoção Dia das Mães do Polo 1, amor que vale prêmios. Neuza, vamos lá. Fica aqui, Neuza, fica aqui pertinho. Eugênia Machado. Eugênia Machado. Eugênia Machado. O Polo 1 vai entrar em contato com você, Eugênia. Em um só, Janete. Um. Isso, Janete. Obrigado, Janete. A Janete sorteou o nome de Vanessa Velasquez. É isso? Vanessa Velasquez. Acaba de ganhar o quinto airfryer na super promoção Dia das Mães aqui do Polo 1. Vamos lá, Maria Lúcia. Maria Lúcia vai tirar aqui a sorte grande na promoção Dia das Mães do Polo 1. Obrigado, Maria Lúcia. Severino Quintelo. É isso? Confere aqui. Severino Quintelo. Você vai comer comida com qualidade, Severino. Sem óleo. É verdade. Super promoção. Terminando agora Dia das Mães aqui no Polo 1. Amor que vale prêmios. Até a próxima, gente. Parabéns aos vencedores. Polo 1 sempre perto de você.